Saudação, irmã Chá! Brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou Já vai ter bar que vem xarabá Bate palmas, bate palmas Pra rainha que vem xarabá Bate palmas, bate palmas Pra rainha que vem xarabá Brilhou, brilhou Brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou É a mãe d'água que vem xarabá Brilhou, brilhou Brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou É a mãe d'água que vem xarabá Bate palmas, bate palmas Pra rainha que vem xarabá Bate palmas, bate palmas Pra rainha que vem xarabá Brilhou, brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou, é a mãe d'água que vem sarapá Brilhou, brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, 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 brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou, é a mãe d'água que vem sarapá Brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou, é a mãe d'água que vem sarapá Brilhou, brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, 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 brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou, brilhou uma estrela no mar Brilhou, brilhou, brilhou uma estrela no mar Tino! Tino! Tino!